Arte própria, o presentão da sua mãe tá aqui, não precisa ser presentão com pressão, pode ser presentão com pressinho. Vem cá, dá uma olhada, olha que show. Arte própria, a Deco, presente o seu bolso. Olha aqui, 10 reais, Mônica, olha, você pode desejar felicidade, saúde, prosperidade, 5 reais. 10 reais, 10 reais, 10 reais. Não tem coisa melhor desejar coisa boa pra mãe da gente. Claro que sim, olha, 5 reais. E essa loja não fecha, vai estar aberta a semana inteira. E aqui é Turiaçu. 1, 2, 5, 9, telefone 3, 8, 6, 5, 12, 41, tem uma infinidade de flores, não deixa a mãe sempre presente. De jeito nenhum, é arte própria pra você.